Música Prestação de contas, informações, serviço de utilidade pública, no ar, Alô Matão Música Prefeito Ednardo Schettini vai a São Paulo para assinaturas de emendas e convênios importantes para Matão Em um deles o prefeito assina a verba de 2 milhões para construção da creche do Laranjeiras Na Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento o prefeito assina convênio do programa Melhor Caminho No DETRAN a verba de 490 mil será destinada a melhorias na sinalização da área urbana E ainda verbas para custeio na área de saúde e infraestrutura O PROCON de Matão faz um alerta sobre sites de compras que devem ser evitados Prefeitura assina a renovação do contrato do PVE, programa Votorantim Teleeducação E o circuito SESC promete agitar o fim de semana em nossa cidade O Alô Matão está no ar Música Prestação de contas, informações, serviço de utilidade pública, no ar, Alô Matão Música Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos Estamos ao vivo novamente pelo Facebook da Prefeitura com o nosso programa Alô Matão Sempre aqui ao vivo ao lado do meu companheiro amigo Alex Gazzoni Toda terça e quinta-feira levando até você as informações da Prefeitura de Matão Também solicitando, atendendo as solicitações dos nossos internautas, né? Rede social hoje é um canal aberto com a população aí de Matão E nós estamos aqui mais uma vez ao vivo junto com as que horas são, Alex? Agora são 19 horas e 14 minutos Ficou um pouquinho atrasado hoje, hein? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem Boa noite a todos aí que acompanham neste momento mais um programa Mais um Alô Matão Levando sempre para você informações sobre os diversos trabalhos realizados pela Prefeitura de Matão, hein? Sempre prestando serviços a você Prestando esclarecimentos, os fatos, né? Atendendo a população que utiliza as redes sociais Hoje uma ferramenta onde praticamente aí a maioria, né? A grande massa tem acesso às redes sociais Você pode participar inclusive do nosso programa pelo Facebook da Prefeitura e também pelo WhatsApp O 99704-1581 Coloca o seu nome, coloca o seu bairro, dê o seu boa noite Faça sua reclamação, sua reivindicação Dá vontade para poder participar Exatamente, já tem gente participando para a gente, né Alex? Sim E problemas que essas pessoas reclamaram via WhatsApp Solucionados já E nós aqui vamos mostrar Sempre no nosso programa ao vivo Nós estaremos mostrando para todos vocês Esses pedidos aí que foram solucionados pelos departamentos competentes da municipalidade Bom, ontem nós ouvimos o prefeito Ednazio Schettini por telefone Ontem foi por telefone, aquela corrida toda, né? Antes de ontem Antes de ontem, perdão, é verdade Antes de ontem, por telefone Sobre a sua ida a São Paulo Foram diversas atividades lá em São Paulo Cumprindo muitos compromissos da agenda do prefeito Estamos aí com o prefeito também O secretário de governo, Ivan Serigato E convênios e emendas parlamentares importantíssimas para a nossa cidade E a notícia boa, né Alex? Ficou por conta daquela verba de 2 milhões de reais para a construção da creche do Laranjeiras E vale ressaltar que era uma verba que estava praticamente perdida E aí, depois, já no início do seu mandato, o Schettini, ele correu para São Paulo para ver Não, não podemos perder essa verba não da creche do Laranjeiras Precisamos muito dessa creche Está aí Ontem, antes de ontem, ele foi lá e assinou já essa verba Graças a Deus nós teremos aí, já vai encaminhar, né Alex? Sim O processo licitatório para que a gente possa ter a empresa aí Para poder construir a creche do Laranjeiras E vale lembrar que os esforços, dos esforços aí Do deputado estadual Orlando Bolsoni E também do presidente do FDE, o João Cury Ele não esteve presente, mas esse que vocês estão vendo aí É o secretário do FDE, né? Que é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação Ele foi lá representando o João Cury, que é o presidente da fundação E para o Ednardo lá tomando um cafezinho e sim Mas aquela conversa ali já deu a canetada, né? E trazendo essa verba tão importante Verba essa que quase foi perdida Exato Quase foi perdida Se não fosse esse esforço, se não fosse sair daí para São Paulo Essa verba não viria para a cidade de Matão Só reforçando, né Carla, que já está no... O próximo passo é o processo licitatório Então, já está bem encaminhado aí para que a creche do Laranjeiras Seja realidade na cidade de Matão Aliás, nós temos as imagens aí do local Do local nós vamos passar no próximo programa No próximo programa nós vamos passar aí Mostrar o local onde vai ser a creche O local onde vai ser construída a creche ali do Parque das Laranjeiras Muito bem O prefeito da cidade de Esquetim também esteve com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento Arnaldo Jardim, inclusive o Arnaldo também esteve recentemente na cidade de Matão Muitas vezes aqui já, acho que é a terceira ou quarta vez em Matão já, né? Bem presente aqui na cidade, né? Ele esteve com o secretário para assinatura de aproximadamente 1 milhão e meio Olha lá, isso é o momento da assinatura Momento da assinatura de 1 milhão e meio Para quê? É referente ao programa Melhor Caminho É para a recuperação das estradas rurais da cidade de Matão Então, essas imagens que vocês estão acompanhando aí Você que acompanha esse momento do Alô Matão É lá de São Paulo, daquela viagem que o Ednardo Esquetim, junto com o secretário de governo de Vossa Serigato Realizou antes de ontem Fizeram uma agenda quase que impossível de acreditar Tiveram cinco, seis locais e em todos esses locais, nessas conversas, houve verbas, houve assinatura de convênios O que ele mais fez lá foi assinar, viu? Nós temos aí o vídeo Tem o vídeo Vamos acompanhar então os detalhes Essas informações aí Do secretário Arnaldo Jardim E do prefeito Ednardo Esquetim Minhas amigas e meus amigos de Matão Sou Arnaldo Jardim Secretário da Agricultura do governador Geraldo Alckmin Estou aqui acompanhado do chefe de gabinete da secretaria Doutor Omar Cassim Estou acompanhado do presidente da CODASP Doutor Alexandre Pires Penteado Estamos aqui com muita alegria recebendo o Matão Recebendo o prefeito Ednardo Esquetim Recebendo o Ivan, querido amigo Ivan Muito obrigado Ivan por estarmos juntos Estamos aqui designados pelo governador, prefeito Esquetim Para lhe entregar aqui o convênio Devidamente assinado por nós da secretaria Pelo prefeito Esquetim Que vai exatamente viabilizar o programa Melhor Caminho e Matão A minha colinha aqui está bem feita Vê se está certo, prefeito Com isso nós vamos recuperar de uma forma muito efetiva Vocês vão ver a qualidade do trabalho Dez quilômetros de estradas rurais Que são decisivas para a produção Nós estamos nos referindo a estrada Boiadeira A Josefina, a Citrícola, a Cambuí Ou também, como são chamadas, é a Mate 040 Mate 220, Mate 215 Que é exatamente o bairro do Córrego Morgato Do Tamanduá e do Trindade Uma região importante Que o prefeito pediu que nós priorizássemos O governador nos atendeu A Codaspe fez todo o estudo E é uma obra de peso, viu prefeito? Com isso nós vamos ter, nesta obra, consumido Um milhão e quinhentos e quarenta e três mil reais A Codaspe participa, a Secretaria da Agricultura Com um milhão e trezentos e cinquenta mil E o restante, a Prefeitura, nos ajudando, nos apoia a equipe Complementa sobre a forma de serviço Então, lhe entregar, prefeito, com muito gosto Esse convênio, que é seu pleito Atendemos Matão, atendemos os nossos produtores rurais Nós só temos que agradecer ao secretário Arnaldo Jardim Que é o embaixador da cidade de Matão Aqui em São Paulo, na capital paulista Em Brasília Ou seja, onde ele está, ele leva o nome de Matão Nós, em nome da população matonense Tanto da área urbana como da área rural Que muitas vezes é esquecida E aqui hoje está sendo muito bem lembrada Porque aqui se trata de escoamento agrícola, de produção Nós temos os nossos citricultores, os nossos avicultores Ou seja, isso aqui é geração de emprego, é geração de renda E isso o senhor tem feito com muita maestria a nosso favor Que bacana, né? Aliás, uma personalidade muito importante Que é o Arnaldo Jardim Que ele é secretário estadual de Agricultura e Abastecimento Do estado de São Paulo É muito importante mesmo E faz um trabalho muito bacana Nesta pasta aí, viu? Bom, na Defesa Civil de São Paulo O prefeito esteve com a Coronel Helena Para assinatura de R$ 486 mil Para reconstrução das margens Ali do Rio São Lourenço Aquela problemática toda Porque a gente sempre fala, Alex Da reconstrução da ponte do São José Não é a ponte do São José E sim, aquela Que eles falam, geralmente, de esbarrancô ali, né? É bem a margem E é bem próximo da ponte Exatamente É um pouco antes, né? Quem está sentindo Então precisa fazer aquilo ali para Quem está sentindo ali em São José Vila Pereira Ali o que é? São José? São José São José Sentindo o centro da cidade Um pouquinho antes de chegar na ponte de São José Está tudo danificado, né? Exatamente Tem uma necessidade muito grande ali de melhorias E aí essa verba é para isso Exatamente E o prefeito Ednato Schettini Ele conversou, inclusive E gravou um vídeo com a Coronel Helena Da Defesa Civil É com grande alegria que nós A Defesa Civil Estadual Assinamos a nada de hoje Convênios Um deles com a cidade de Matão E é uma obra muito importante É uma recuperação de um trecho As margens de um rio Que vai colaborar muito com toda a população de Matão Com certeza, Coronel Helena Nós só temos que agradecer a senhora A toda a equipe que sempre nos atendeu Com uma excelência enorme Com uma atenção grandiosa E realmente é de grande valia para o município de Matão Porque liga um lado ao outro da cidade E isso tem atrapalhado muito Muito O contorno estava sendo muito grande Dificultando a vida das pessoas E essa obra vai fazer a grande diferença na cidade de Matão Muito obrigado a senhora O governador Geraldo Alckmin Por essa oportunidade A gente que agradece o prefeito Governador Geraldo Alckmin É um prazer para a gente poder firmar isso E ajudar a população de Matão Nós é que agradecemos, Coronel Helena Muito obrigado Bacana, né E quando a gente mostra essas coisas Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas é mais do que a obrigação do prefeito Nós sabemos isso perfeitamente Não precisa nem pensar nisso Mas isso é mais uma prestação de contas Prestação de contas Porque muitas vezes as pessoas falam Mas o que está se resolvendo A ponte de São José Foi falado tanto Não é simples como parece E o prefeito já enfatizou muito Na questão de As coisas não andam da forma que a gente gostaria que andasse Na rapidez, na velocidade Que nós gostaríamos que fosse, né Tem uma série de critérios a serem seguidos Etapas a serem cumpridas Como, por exemplo, as vistorias nas obras que são realizadas nos municípios É mais burocrático, né Exatamente Essas vistorias No público, no público Precisam ser feitas Muito mais burocrático Recentemente mesmo O pessoal da Uma equipe foi contratada De geólogos Enfim, de engenheiros Para fazer estudo de solo O impacto do solo Tem tudo isso Esses estudos são feitos Antes Antecipadamente Ao início de qualquer obra Principalmente obra de drenagem Que é muito importante Isso aí, Carla Já no Detran O prefeito assinou verba De 490 mil Para melhorias Da sinalização do projeto Segurança viária Pelo programa Movimento Paulista de Segurança No trânsito E Matão será contemplada Com 29 semáforos Que serão instalados Em 13 pontos da cidade Maravilha Tem muitas reivindicações Da população de Matão Em relação a semáforos Muitos pontos necessitam Desses semáforos E agora Com essa conquista aí Do prefeito de Nath Esquietinho Para a cidade de Matão Lá no Detran Inclusive aí Com a ajuda Com a intervenção ali Do deputado Marco Vignoli Essa conquista Veio também Para Matão Uma semana De muita felicidade Uma semana Muito pesquiva Para a cidade Com essas conquistas aí Através Dessa viagem Para a cidade de São Paulo Exatamente Exatamente E ainda O prefeito conseguiu também 200 mil reais Por meio do secretário estadual Do desenvolvimento social E deputado federal Floriano Pesaro Será destinado Para custeios Na área de saúde 150 mil Do deputado estadual Orlando Bolsoni Para investimentos De infraestrutura Está aí o momento A foto Que nós temos aí O momento da assinatura Destes 150 mil Deputado estadual Orlando Bolsoni Também muito presente Aqui na cidade de Matão No empenho Para conseguir essas verbas E vale ressaltar Dessa parceria Porque ninguém consegue Verba sozinho Essas verbas Só podem ser viabilizadas Através de requerimentos Solicitações De deputados federais Ou estaduais Então está aí A gente tem como prova Dessa assinatura Do Orlando Bolsoni Para esse investimento Na infraestrutura E também 200 mil Que foi conseguido Pelo presidente Do PN Ele mudou lá E me pegou de surpresa Então tudo bem Lá do pessoal Da fundação Que ele conseguiu O João Cury Presidente E aí ele conseguiu Essa verba Através de 200 mil Para os teios Na área de saúde Que bom Muitas verbas conquistadas Nessa data De antes de ontem Como eu falei Uma semana festiva Para a cidade de Matão Problemas a cidade tem? Tem como qualquer outra Agora Quanto acontece Essas coisas boas Quando vem essas conquistas Nós temos que aplaudir E se entusiasmar E ficar contente Para que mais coisas Aconteçam de positivo Para a cidade de Matão A Secretaria de Educação Secretaria Secretária A Secretaria de Educação A Débora Milani Ela esteve em São Paulo Para assinatura de renovação De um programa muito importante Que fez muito sucesso No ano passado Esse programa está de volta Para a cidade de Matão Pelo segundo ano consecutivo Esse programa Para a parte aqui Da realidade Na educação matonense É o programa Votorantim pela educação O programa é que envolve Professores, alunos E pais de alunos E prefeitura municipal Para diversas atividades Que são desenvolvidas Dentro das escolas da cidade O PVE 2018 Teve em seu evento De lançamento Hoje Lá no CEL Inclusive Aliás o lançamento Foi ontem Hoje foi uma continuidade Então foi ontem Hoje já teve um outro evento Também com alguns alunos Também no CEL No Centro de Artes E Esportes Unificado Lá no portal Terra da Saudade O CEL Muita gente não conhece o CEL Mas tem uma estrutura Muito legal no CEL Muito bacana Vocês vão ver nessa reportagem O teatro Onde está sendo desenvolvida Algumas dessas atividades Uma estrutura muito bacana Eu estive lá no CEL E fiz uma matéria Com a secretária de Educação E Cultura A Débora Milano A Prefeitura Municipal de Matão Através da Secretaria de Educação E Cultura Realiza pelo segundo ano consecutivo A parceria Votorantim pela Educação Quem tem mais informações É a secretária de Educação e Cultura Débora Milano Nós ficamos muito felizes Em falar sobre a parceria Votorantim pela Educação Alex Porque nós acreditamos demais Nesta parceria Que é uma parceria da Prefeitura Municipal De Matão Por meio da Secretaria de Educação e Cultura É importante dizer Que realmente este é o segundo ano O Kleber Que é assessor de projetos E eu Nós estivemos em São Paulo Nos dias 22 21 e 22 de fevereiro Para a repactuação Desta parceria Juntamente com a Margarete A Margot Da Citroçuco Do Grupo Votorantim O foco deste ano É o foco leitura E aprendizagem Então hoje Nós estamos iniciando O primeiro ciclo Desta parceria Neste ano Nós estamos aqui no CEL Com a formação da equipe gestora Então as coordenadoras Das nossas unidades escolares Tanto de educação infantil Quanto de ensino fundamental 1 e 2 E também ensino médio E nós temos as diretoras também Então as coordenadoras E as diretoras Estão sendo formadas Pela Elô Pacheco Que é da comunidade SEDAC Então ela é a nossa formadora Ela vem para a nossa cidade E fica aqui durante toda a semana Hoje de manhã Ela fez a formação Com a equipe da Secretaria de Educação Os técnicos formadores Com o mobilizador Que é o Cleber Gessolo Que é o assessor de projetos Como eu disse Que é o mobilizador Do grupo E nós estamos tendo então Esta formação agora à tarde Com a equipe gestora O nosso objetivo é que as unidades escolares Tenham os cantos de leitura Que os alunos tenham sim Muito contato com os livros Porque nós acreditamos Na importância do livro e da leitura Para o desenvolvimento da criticidade Da reflexão destes alunos Nós teremos com certeza também agora Formação para os alunos Com o grupo criativo Então alguns alunos das unidades Eles são deslocados para cá Nós estamos proporcionando isso Através de ônibus também Eles vêm para o céu Ter a formação com a Ilô Pacheco Como eu disse Que é uma formadora de excelência Tem uma formação magnífica Ela já trabalhou com creche Educação infantil Ensino fundamental Tem vários projetos Que ela já desenvolveu É importante dizer que Sendo assim Nós podemos observar Que os alunos Eles também vão desenvolver A consciência crítica E a reflexão Então o que acontece Nós temos quatro ciclos E entre esses ciclos Nós temos o interciclo Que a gente chama de interciclo Significa que nós Vamos estar formando A equipe gestora Mas nós estaremos Levando a formação também Para as crianças Para os adolescentes Para os nossos alunos E as atividades Que são realizadas Elas são realizadas De uma forma Que nós tenhamos E possamos possibilitar A participação De outras pessoas Dos mobilizadores também Então por exemplo Esta semana É uma semana De muitas atividades Por causa do programa Votor Antim pela Educação E nós teremos Um encontro Com os mobilizadores Que são pessoas Da sociedade Que estão Sempre nos auxiliando Então diretores De faculdades O pessoal do Matão Mais Verde Nós temos o pessoal Do Rotar Enfim Não dá para ficar Falando de todos Mas muitos parceiros Que vão estar Se encontrando Para nós planejarmos Agora na sexta-feira As mobilizações Então são grandes Mobilizações Que nós fazemos O ano passado Essas mobilizações Aconteceram no Caju E também Na Antônio Carlos Manzina E foram mudanças Grandes Nas unidades E todos puderam Auxiliar Tanto os professores Diretores Coordenadores Quanto também Os mobilizadores Que são pessoas Da sociedade De forma geral Que tem colaborado Bastante com o trabalho Da educação Então se aconteceu O sucesso E depois nós selamos Isso né No final do ano Com uma grande festa Lá na escola Antônio Carlos Manzini Pôde acontecer E teve sucesso Porque realmente Todos estiveram envolvidos Então secretários O nosso vice-prefeito O nosso firmaturo Que sempre nos auxilia O nosso prefeito Também De Nardi Schettini Então com todo mundo Podendo nos ajudar Nós conseguimos realmente Entender que houve Um grande sucesso Com esta parceria Fala agora com a Margot Que é responsável Que está coordenando A parceria Votorantim pela educação Segundo ano consecutivo Quem ganha com isso São os alunos Da cidade de Matão Né Margot? Exatamente É uma alegria muito grande A gente estar aqui com vocês Começando os trabalhos Do PVE 2018 Aqui em Matão Pelo segundo ano consecutivo O ano passado Foi um ano De grandes avanços De muitas conquistas Com a temática Dos espaços escolares Nós pudemos contar Muito com a prefeitura Com a secretaria de educação Com a própria comunidade Nos movimentos de mobilização Então foram construídos Vários movimentos Em relação a aprendizagem Os espaços de aprendizagem E esse ano A gente vem com um novo desafio Que é despertar O gosto pela leitura Porque a gente entende Que através da leitura A gente consegue de fato Evoluir na qualidade De ensino do município E aqui na cidade de Matão A Citrosuco está à frente Da parceria Votorantim Pela educação São diversas cidades Que recebem esse benefício E a Citrosuco está à frente Aqui na cidade de Matão A Citrosuco este ano Vai estar em oito municípios Nas localidades Onde ela tem Alguma atividade econômica Matão pelo segundo ano E outros novos municípios Que estão entrando agora E por que a Citrosuco É que está à frente Aqui em Matão Porque hoje a Citrosuco É uma das empresas Do grupo Votorantim E desenvolvendo a mesma proposta Em comemoração Aos 100 anos Da Votorantim no Brasil Além de Matão Nós estaremos aqui No cinturão mesmo Da laranja Nova Europa Tabatinga E Bitinga Formando um polo De discussão Da mesma temática Que é a melhoria Da qualidade do ensino Nas escolas municipais Parceria Votorantim Pela educação Muito mais qualidade No ensino Prefeitura Municipal De Matão Juntos pelo caminho Que sonhamos Legal Programa fantástico Parabéns A Secretaria de Saúde De Educação e Cultura A Débora Milani Parabéns Aos responsáveis Pelo projeto PVE O programa Votorantim Pela educação Parabéns A Prefeitura Municipal De Matão Parabéns A todos os envolvidos E esse ano Muita coisa Para acontecer Porque a gente Sempre fala Comenta Pede Acredita A gente sempre acredita Que a educação Resolve muitos problemas De uma cidade E aí Você acabou de ver Investimento Na educação Na educação de Matão Intervalo rapidinho Vamos lá Falta aí Intervalo A gente volta Com mais informações Participe da campanha Do Agasalho 2018 E colabore com quem mais necessita A arrecadação já começou E irá até o dia 5 de maio Onde ocorrerá o mutirão Em diversos bairros da cidade Separe suas doações Antecipadamente Para facilitar o trabalho Dos voluntários O frio não será maior Que a nossa união Informações 3382619 Realização Prefeitura de Matão E Fundo Social De Solidariedade Prefeitura de Matão Juntos pelo caminho Que sonhamos A Prefeitura de Matão Por meio da Secretaria De Meio Ambiente Saneamento E Recursos Hídricos Lança o projeto Coleta Seletiva Separe em sua casa Os resíduos recicláveis Como plástico Papel Metal E vidro Que não serão recolhidos Semanalmente Nos bairros da cidade Fique atento Na programação Da coleta seletiva Em seu bairro De segunda a quinta-feira Informações 3383 4060 Prefeitura de Matão Juntos pelo caminho Que sonhamos Vocês viram aí No nosso intervalo A coleta seletiva Que já está acontecendo Aqui na nossa cidade Esse é o caminhão Que a gente havia falado Para vocês Ele já está circulando Aqui em nossa cidade Então agora A gente vai começar Esse trabalho De divulgação E justamente Para conscientizar Toda a população E a você aí de casa Ao nosso internauta Para você começar Agora a separar O seu lixo O lixo orgânico Aquele lixo Que é resto de alimentos Casca de alimentos Restos de comida E aí No outro local Você vai colocar Então esse é o caminhão Ele é identificado Completamente identificado Esse é o caminhão Que vai levar somente Materiais recicláveis Então papelão Plástico Vidro Até o óleo de cozinha Também Você pode separar Porque a gente sabe Que isso agride E mais os nossos rios Polui de uma forma É drástica mesmo Isso compromete muito O meio ambiente O óleo de cozinha Inclusive até O nosso encranamento O óleo faz um estrado Então separa lá Na sua garrafa PET Deixe tudo separadinho Porque esse caminhão Ele vai passar no bairro Entendeu? E nós vamos aqui Porque essa campanha Alex Ela começou esta semana Mas a gente vai soltar Aqui sistematicamente Nós vamos mostrar Os bairros A programação E você vai saber Vai ficar sabendo Segunda qual bairro Vai passar Na terça, quarta Que é de segunda a quinta Segunda, terça, quarta e quinta Quais são os bairros Onde o caminhão Irá percorrer Inclusive nós vamos agora Entrar em utilidade pública Vamos também abordar Mais informações Em relação A coleta seletiva Vamos lá então Com utilidade pública Utilidade pública Pois é E a Prefeitura de Matão Por meio da Secretaria De Meio Ambiente Saneamento e Recursos Hídricos Em parceria com a Cooperação Mat E Copermatão Iniciou o programa De coleta seletiva Nos bairros Ou nos municípios Devem separar Em suas casas materiais recicláveis Como plástico, vidro, papel E o óleo de cozinha também O óleo de cozinha usado E um caminhão da Prefeitura Que está aí na sua tela Identificado Ele é destinado exclusivamente Para a retirada Desse tipo de material Tá? Existe uma programação E nós vamos passar para vocês Como eu já havia dito Nós vamos passar certinho Para você Toda semana A segunda-feira Qual é o bairro Que ele irá passar Já tem aí Hoje nós vamos passar Mas depois A gente toda semana Nós iremos passar Vamos lá, Alex Ó, segunda-feira A gente já tem a programação aí Nova Matão Vila Santa Cruz BNH Vila Maria Jardim Santa Rosa Coab Santa Rosa Residencial Maria Cândida Vila Pereira Senhor Bom Jesus Parque das Laranjeiras 1 e 2 Isso na segunda-feira Toda segunda-feira Lembrando que Essa programação Ela é fixa, viu? Ela não é como A coleta de galhos Que a coleta de galhos Eles vão mudando Toda semana Essa não Ela é fixa Esse caminhão Vai toda semana Ele vai nos mesmos bairros Ok? Vamos lá, terça-feira Jardim Aeroporto 1 e 2 Residencial Monte Carlo Residencial Mava Cidade Jardim São José Jardim Brasil Jardim Itália Jardim Paraíso E Jardim Buscati Na quarta-feira Residencial Benassi Centro Vila Mariane Bela Vista Vila Guarani Bairro Alto Vivelândia Jardim do Bosque Temos também Na quinta-feira Parque do Imperador Residencial Alto Da Boa Vista Residencial Azulvilho 1 e 2 Total Terra da Saudade Vila Cadim Parque 12 Pês Parque da Baronesa E Parque Novo Mundo Essa é a programação Então da coleta seletiva Essa programação Como a Carla já disse Não muda Então faça a separação Do seu material Do material Que pode ser reciclado Ok? Você sabe que Já existem algumas residências Alex? Mostra pra gente A arte, Bruno Que algumas residências Já tem Esses tambores Identificados As pessoas Nas próprias residências Tem Porque eu fui em uma residência Recentemente e vi Ele tem esses tamborzinhos lá E eu não sei Onde algum local Tem pra vender Eles comercializam Tem lojas Tem matão E aí você separa lá Olha Cada tamborzinho Desde você coloca o vidro O outro papelão Que aí você vai ajudar mais ainda Cada um Você põe lá um saco plástico E você separa direitinho Que aí você vai ajudar Em muitas cooperativas Aí quem não tem condição De comprar um lixo específico desse Pode separar um saco plástico E colocar todos esses materiais Pode colocar o papel O plástico O metal Pode colocar junto Depois Essas cooperativas Fazem essa separação Claro Se você tem condição De fazer De fazer essa compra Vai ajudar e muito Vai ficar muito mais organizado Inclusive na sua casa Uma dica Lava Embalagens Rescidados Exatamente 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 Passa uma aguinha E separa Ok Perfeito Bem lembrado E até o vidro também Tomar muito cuidado Sim Vidro Por exemplo Um vidro quebrado Né Alex Tomar cuidado Porque pode machucar alguém também Né Ainda em utilidade pública Você confere agora As vagas Do Pátio Matão Que é o posto de atendimento Ao trabalhador Diversas vagas disponíveis E você acompanha Agora aqui na tela Essas vagas Vamos lá então Vagas aí do lado esquerdo Do lado direito Ali tem a formação Que cada vaga exige Mais um pouquinho A direita No finalzinho ali A experiência As vagas que pedem Ou não experiência Vou falar as vagas E aí você Do ladinho vai acompanhando Se pede Qual formação pede Ou se pede E a experiência Galvanizador Farmacêutico Mecânico Funileiro Esteticista Tapeceiro Eletricista Mecânico automotivo Instrumentista de manutenção Salgadeira Operador de escavadeira hidráulica Técnico de informática Supervisor comercial Manicure Auxiliar de serviços Vagas para PCD Pessoas com deficiência Farmacêutica Padeiro OURIVS Motorista carreteiro Eletricista Manutenção Auxiliar de cozinha Estágio de contabilidade Serralheiro Cozinheiro Ou cozinheira Mecânico de molas Forneiro Auxiliar de expedição Auxiliar de limpeza E vendedor São muitas vagas Que estão disponíveis No Pate Matão O Pate Matão Que faz Ele faz o intermédio Entre a empresa Para que possa fazer Essa contratação De quem necessita De quem está em busca De emprego Pode levar o seu currículo Sempre atualizado Atualiza Cuidado com as informações Menos é mais Não inventa a moda Não coloca o que você não faz Ou que você não fez Algum curso Alguma coisa Não vale a pena Porque ali na entrevista O pessoal é bom Vai acabar Não vale a pena O próprio Pate E tem as meninas ali Do Pate também Que você tiver alguma dúvida De como montar O seu currículo Isso também é muito importante Às vezes a gente Acontece a pessoa Fazer aquele currículo Extenso E hoje as coisas Têm que ser bem objetivas Sintetizadas Bem ali objetivas mesmo Para a pessoa Principalmente assim Quando você tem experiência Deixa de cara A experiência que você tem Onde trabalhou A empresa que trabalhou Enfim Para facilitar também A pessoa que vai fazer a seleção E lembrando mais uma vez também Gente O Pate Ele não Contrata ninguém Ele é o intermediador Entre a pessoa Que está procurando o trabalho E a empresa contratante Ok? Então ele vai só intermediar Essa negociação aí Ele não Contrata você Ele justamente Deixa lá disponíveis Essas vagas Para que a empresa Procure o Pate E veja lá Nos currículos Dê uma olhada nos currículos E vai ver Aquela que se encaixa Naquele determinado Determinada vaga Que está necessitando Tá certo Então daqui a pouquinho Tem a informação De uma reclamação Mas é daqui a pouquinho Não está no ponto ainda Não, né? Da reclamação Está no jeito Mas não tem o antes E o depois Enquanto o pessoal prepara aqui Já vamos então Direto com o PROCON Né, cara? Vamos falar sobre o PROCON É muito importante essa informação Bom O PROCON de Matão Informou E saiu uma lista Inclusive sites Não confiáveis E que os consumidores Muitas vezes Devem ficar atentos Para não caírem Em possíveis golpes Né? E você sabe que hoje A rede social Tem alguns sites aí Que são confiáveis Claro Você pode fazer a sua compra Via cartão de crédito Enfim Da forma que você desejar Mas é perigoso Você tem que saber Exatamente em qual site Você deve fazer Esse tipo de conta Para você não sair prejudicado Aí nós conversamos Com o advogado E coordenador do PROCON Marcos Ignacio Para passar essas dicas Para todos vocês A Prefeitura Municipal De Matão Através do PROCON Traz informações Sobre alguns sites A serem evitados Quem vai falar Sobre esse assunto É o coordenador Do PROCON Da cidade de Matão Marcos Ignacio PROCON São Paulo Divulgou uma lista Com diversos sites A serem evitados Do que se trata Essa informação Do que se trata Essa divulgação Do PROCON Maravilha Bom, o que está acontecendo Nós temos hoje A facilidade do comércio eletrônico Comércio online Aquele comércio Que você faz à distância E o código de defesa do consumidor Ele abrange Ele existe Para dar uma segurança Tanto para a loja física Quanto para aquelas Que são online São à distância Só que acontece Que aquela Aquela loja Que vende Que você jamais Teve acesso a ela Que você Simplesmente vê ali O banner Clica E já sai comprando Tem aquela idônea Aquela correta Que cumpre a legislação E tem aquela Que às vezes Tem uma dificuldade maior Quando não Trata-se de realmente Empresa fraudulenta Uma empresa criada Somente para lesar o consumidor Então o que acontece A fundação PROCON Ela elaborou uma lista De sites De empresas Que devem ser evitadas Olha que coisa Inacreditável Você passar A ter um site Que Ele existe Mas evite-o Porque de repente Aquilo lá Vai te gerar Uma baita De uma despesa E você não vai receber O que você gostaria De sair adquirindo O Gazzone A fundação PROCON Ela Eu tenho aqui nas mãos Alguns Vou citar um pouco Aqui Mas para você ter uma ideia A fundação PROCON Ela pede Que você evite Esses sites Para não correr o risco De ficar no prejuízo São sites Que já Tem muitas reclamações E que não houve Uma solução Por parte desses sites Em relação a essas reclamações Que chegam até o PROCON A fundação PROCON Ela tem a obrigação De externar De levar a público Essa situação Então olha Para você ter uma ideia Foram notificados Não responderam E sequer foram encontrados É grave o negócio Então tem ali Andelé Tem algumas outras Talvez A pessoa até Que esteja nos ouvindo Assistindo Se identifique Poxa vida É verdade Comprei Até agora não recebi Aurora Magazine Baratinho mesmo .com São alguns exemplos Eu vou Nós A prefeitura Tem todo o interesse De que as pessoas Não caiam Nessas verdadeiras armadilhas Então será disponibilizado A lista toda Através do PROCON De Matão Para que a população Tenha acesso E na dúvida Que procura o PROCON Se tiver alguma suspeita Poxa vida Via ali no reclame aqui Que realmente tem algumas compras Que você faz Cobra-se Mas não é entregue Venha até o PROCON Que nós temos a relação toda aqui Essa relação vai ficar disponível Aqui no PROCON Localizada aqui mesmo No prédio da prefeitura Quem quiser dar uma olhada Quem quiser dar uma pesquisada Vai estar disponível A pessoa pode ficar à vontade Para poder dar uma olhada Com certeza Essa listagem fica à disposição E online também Eu A prefeitura vai disponibilizar Isso daí Seria interessante Que todas as pessoas Na dúvida Checassem Ah, vi que está bem mais em conta Aquele calçado Aquela peça para o carro Mas vai chegar Tem que verificar Tem que verificar Tem que verificar O endereço do site Que você pode colocar aqui na tela O endereço do site Que você pode conferir A lista completa Com todos Esses sites Que o PROCON Pede para que você Evite fazer essas compras Uma informação muito importante Que vai ajudar A você De repente A não ter Esse prejuízo Quer ver uma situação Que aparece demais Isso daí É na Black Friday A gente tem muita ocorrência Naqueles dias Que antecedem O dia das mães Dia dos pais Natal Essas datas festivas Parece que a população Ela fica tão vidrada Ali no presente Que está objetivando E a oferta é tão chamativa Que sequer checa Esquecendo que por trás Pode existir Claro Uma empresa que está fazendo Uma promoção Mas pode se tratar De uma empresa Que foi criada Somente para aquele momento Para lesar Não vai entregar O coordenador do PROCON Marcos Ignacio Trazendo informações relevantes Para a população de Matão Prefeitura Municipal de Matão Juntos pelo caminho Que sonhamos Muito bem Legal Informação importantíssima Nós estivemos Eu estive lá O Bruno também esteve No PROCON E teve um rapaz Um senhor lá Que quis gravar Ele quis Dar um testemunho Aproveitamos e gravamos também Ele falou Gente O atendimento aqui Sempre que eu venho O pessoal resolve Os meus problemas Ele estava com um problema Na linha telefônica dele Da Vivo E ele foi no PROCON E o problema foi resolvido Eu falei Quer falar? Quero Então volta aí Ele vai ouvir também O senhor Cláudio teve uma linha telefônica Cancelada Sem autorização Não é senhor Cláudio? A solução foi procurar o PROCON Da cidade de Matão O problema foi levado Para o pessoal Foi resolvido o problema do senhor? Foi resolvido com sucesso O pessoal aqui do PROCON É nota 10 E como que foi? O senhor tinha essa linha Do nada Parou de funcionar E acabou descobrindo Que essa linha estava cancelada? É, essa linha estava funcionando normal Com internet e tudo mais De repente sumiu o sinal do aparelho Do telefone Aí eu liguei lá De um outro aparelho E disseram Ó, essa linha está cancelada Aí estive na loja da Vivo Eles não conseguiram arrumar Não conseguiram acertar nada Falei Eu vou procurar o PROCON Da minha cidade Porque o PROCON É o que eu digo Nota 10 Sempre resolve Tudo que a gente precisa Que Matão é resolvido Então essa linha Que foi cancelada Sem autorização do senhor Ela voltou a funcionar agora O pessoal do PROCON Conseguiu então reverter Essa situação Sim, ela foi revertida assim No mesmo chip Mas eles deram outro número Mas funcionou Agora vai funcionar Está ativada a linha já Problema resolvido aí Pelo PROCON Problema resolvido Aê, maravilha A gente nunca vai saber Se funciona Se não tentar, né Porque tem muita gente Que fala assim Ah, vai no PROCON Não resolve nada Você não sabe Se não tentar Nunca pisou no PROCON Não vai saber Se vai resolver Vai lá que o PROCON Está fazendo um trabalho Fantástico Através do coordenador Do Marcos Ignacio Parabéns ao Marco Está fazendo um trabalho Muito legal Estava cheio hoje E o pessoal Estava sendo atendido Tem várias pessoas Ali fazendo o atendimento O pessoal está resolvendo O PROCON de Matão Está funcionando Não é só funcionando Na palavra genérica As instalações não, né Estão resolvendo muitos problemas Então, tem algum problema Procura o PROCON Ok? Principalmente os consumidores Os consumidores Problemas relacionados aí A compras, né Pode ser pela internet Como a gente falou ali na matéria E pode ser também Compras em lojas Em lojas E até saber também dos direitos Loja física Loja física e loja virtual Também saber dos direitos Do consumidor Você sabe que tem muita coisa Que nós temos o direito Que nós nem imaginamos Nem imagina, né E lá eles tem o livrinho O direito do consumidor É bom ficar atento aí Para não ser prejudicado, né Tapa buraco agora? Tapa buracos Mas antes da gente De nós aqui mostrarmos Algumas ruas Vamos com o cronograma Do tapa buracos Para você saber O que está sendo feito aí Pelas ruas de Matão Equipe R Peixoto Massa quente Continuação dos reparos Na avenida Antônio Bempati No Jardim Paraíso Rotatória da Rodovia do Trabalhador Rotatória da Avenida Ludwig X No Jardim Santa Rosa Conceito de Boca de Lobo Na avenida Laerte José Taralumentes Ao lado da Ciclo Sul E continuação da rodovia Calpiche De 2 a 6 de abril Esses trabalhos aí Estão sendo realizados Outra equipe da prefeitura Massa Fria Continuação da avenida João Dornelas No Jardim Esperança Reparo nas passarelas De pedestres Na Praça Dorival Victuri No Jardim Cambuí Reparo na rua Tomazes Spinelli São José Avenida Ludwig X No São José E construção De uma lombada Na rua João Gordion No Jardim Cambuí Lembrando mais uma vez De 2 a 6 Entre esses dias Inclusive Algumas dessas Ruas aí Que eu já citei Já foram até feitas Né Carla? Vamos acompanhar Inclusive Algumas imagens Vamos lá A rua Francisco Comélia Ali a próxima E próxima rotatória Da Rodovia do Trabalhador Foi feita A equipe de roçagem Também daqui a pouquinho Nós vamos mostrar Já são algumas partes Algumas ruas Que estão recebendo A operação Tapa Buracos A gente vai mostrando Aqui na medida do possível Para justamente comprovar Toda a população de Matão Que muitas vezes Nós ouvimos As pessoas dizerem o seguinte Ah, mas cidade Está cheia de buracos Não está fazendo nada Porque a cidade Está fazendo sim O trabalho é realizado Sistematicamente Todos os dias É realizado esse trabalho Tanto a operação Tapa Buracos Como também A equipe de roçagem Também está em vários pontos Da cidade Esse é um trabalho Que tem sempre que ser feito Que é um trabalho De manutenção Ou seja Não é um trabalho Que você faz E finaliza Acabou Nunca mais vai se fazer Não Quando a gente fala Que é um trabalho De manutenção Ou seja Rossagem e Tapa Buracos É um trabalho De manutenção Ou seja Você tapa um buraco aqui Abre um buraco lá Você vai ter que fazer E assim vai Perúdo de chuva Agrava-se o problema Porque aí você tem que fazer também Além da operação Tapa Buracos Você tem que fazer aqueles problemas Acasionados pelas chuvas Barranco Que tem problema Avenidas Que acabam tendo problemas Com boca de lobo Enfim Isso tudo é um trabalho Feito com essas equipes Aí é a rodovia do trabalhador A rodovia do trabalhador A outra tem que dar acesso ali A dobrado O pessoal fez um trabalho Essa aí provavelmente É a massa quente Da RP Choto Da RP Choto É a massa quente Exato Um trabalho muito legal Foi feito ali E eles estão fazendo Um trabalho até diferenciado Viu Alex Que é aquele recorte Mais profundo Na camada asfáltica E aí ele joga todo o material Depois a massa quente O rolo E aí sim Porque fazendo esse trabalho Com mais eficiência Aí esse buraco Ele não retorna Com tanta frequência É isso que acontece Parabéns ao Zuclo Que está à frente Desses trabalhos Através da Secretaria De Serviços Municipais Do secretário China Calabres Eu acabei inclusive De receber algumas imagens De alguns trabalhos Que foram feitos hoje Trabalho muito bacana Eu vou soltar por aqui Vou colocar na tela por aqui Deixa eu ver se vai Ah foi Foi lá Pode abra a tela inteira Pode deixar só a imagem Pode deixar o fundo preto Não tem problema não O Dono Marquesan O Dono Marquesan Só a imagem Vai Tira a nossa Não dá? Então vai aqui Vai aparecer nós aqui Aí onde? O Dono Marquesan O Dono Marquesan O Dono Marquesan Recebemos agora Então estamos improvisando aqui Aí já é a Alameda da Saudade Olha que trabalho legal Que foi feito ali Já é um trabalho mais extenso Mas Esse é o Dono Marquesan Além do que a gente já citou O Dono Marquesan E A Alameda da Saudade Vai Passar novamente aí na imagem Bem bacana esse trabalho aí Um trabalho bem grande Feito ali Na Alameda da Saudade O Dono Marquesan É lá no Ali no São José Pega ali no São José Parque Aliança Jardim Itália E aí a Alameda da Saudade Ali também Nas proximidades Desses bairros Ok? Isso foi feito hoje Pode voltar pra cá então Maravilha Agora ainda Dando continuidade aí Alguns de serviços Dessa mesma parte Da Prefeitura Municipal De Matão Aconteceu também Algumas roçagens Por algumas localidades aí Da cidade Área central Área alta da cidade Mas antes O cronograma também Da roçagem Depois a gente vai mostrar Alguns locais Que foram feitos Cronograma semanal da roçagem E capinação Parque das Laranjeiras Praça do Centro Caique Avenida Mastropietro Avenida Narciso Baldam O PSF Cresce Alvorada Pulmão Verde Na Avenida Troleze Avenida Ludividex Também na Avenida Antônio Tanaca Antônio Gorgatti Avenida Baldam Clube do Sindicato Campo Toriba E a APP Ao lado do São Camilo Laboratório São Camilo Ali também Está sendo feito Esse trabalho De roçagem e capinação Ok E alguns trabalhos Que foram feitos Pela equipe Da Secretaria de Serviços Municipais Através da Colorado Você acompanha agora Algumas imagens também Desses trabalhos Que estão sendo feitos São trabalhos Como você disse Com o Zucco Aquela frase do Zucco Como é? Cabelo e unha Cabelo e unha Você tem que fazer sempre É o caso O tapa-boratos E da roçagem O Zucco é o que faz Eu falei isso de tá É igual cabelo e unha Você tem que fazer sempre Então é lógico Tem que fazer sempre E ainda mais agora Quando a gente ressalta Tanto a importância Do meio ambiente Não se pode concretar tudo Né Alefe? Então tem que deixar aí A grama Tem que deixar a árvore Tem que ter Para a gente respirar melhor Para ter um clima Mais gostoso também Na cidade Porque concretou Aí o calorão sobe E as enchentes aumentam Né? E aí o capim é assim mesmo A grama é assim mesmo Choveu é rapidinho Ela já está voltando Então é bem complicado Está aí o trabalho Dessas pessoas Hoje foi feito Na Praça da Abolição E na Avenida Francisco Mastropieto Na Vila Cadim Essa imagem é da Mastropieto Essa aí é da Francisco Mastropieto A anterior era da Praça da Abolição O trabalho está sendo bem feito Bacana Está certo? Pois bem A Prefeitura de Matão Ao Lago E aí nós teremos aí a tarde Também no Caí da Noite Encerrando na noite Várias atividades E direcionado para todo o público A criançada pode ir Pessoal participando dessa Copa Judô Esse número do WhatsApp Pode mandar mensagem de texto De voz Pode mandar vídeo Pode mandar foto A vontade para você participar Fazer sua reclamação Nós vamos encaminhar Para o setor competente Da Prefeitura Municipal de Matão Para que seja resolvido Esse problema Quem fez Uma dessas pessoas Que realizou Que fez essa reclamação Nós vamos colocar na tela Agora a reclamação dele E no próximo programa Nós vamos voltar Com esse problema resolvido Já estou sabendo Que o problema dele Já foi resolvido Tem aí? Coloca na tela a reclamação dele Agora o campo virou Criação de cavalo É o fim da picada mesmo Aí nós respondemos ele Ele está reclamando Muita gente ali Joga lixo nesse local E fizeram um cercado ali O pessoal está fazendo criação De forma clandestina Não pode, né? Ele não colocou o nome lá, Alex? O nome dele é Pedro Pedro? É o Pedro Ah, beleza Então o pessoal que mandar Tem que... Ai, meu Deus Como é o nome da rua ali? Daquela rua Onde teve, infelizmente Aqueles alagamentos Não vou lembrar agora, não Vou pegar aqui Depois eu passo para vocês Na rua... Não é no bairro Primavera? No Jardim Primavera Ah, eu sei O nome da rua Gostaria de falar Ali próximo ao... Próximo ao... Bem ali no pé do túnel, né? É naquela rua Exatamente Um pouco antes Eu tenho aqui, ó Rua... É paralela É rua Arthur Antoniosi Arthur Antoniosi O Pedro, né? O Pedro, né? Morador ali Da casa número 133 Faça como o Pedro, então, né? Tem o nosso WhatsApp aí 9704-1581 Faça a sua reclamação Como a gente sempre fala Aqui é um canal aberto Com você, internauta Via redes sociais Obviamente para facilitar a sua vida De repente você está aí Tranquilão no sofá Com o seu celular Assistindo a gente Ou até no seu notebook No seu computador Enfim, em qualquer ponto Manda Neste WhatsApp A sua reclamação O seu pedido Para solucionar algum problema Que tem aí no seu bairro Enfim Na sua rua E aí nós encaminharemos Para o setor competente Da Prefeitura de Matão Ok? Pedro, o teu problema Já foi resolvido Já recebeu a informação Que foi resolvida, tá? Ali tem uma placa Desse local Nós vamos mostrar No próximo programa Dizendo que é proibido Jogar lixo Mas infelizmente Algumas pessoas Que não respeitam E acabam jogando lixo E fazem É certo Onde não podem cercar Usam de forma particular E não pode, né? Nós voltaremos então Com esse problema Resolvido Bora ligar Bora bacana agora, hein, Carla? É, vamos lá Quem é o nosso melhor amigo Ou amiga, né? De repente é uma amiga hoje Não sei Você já viu Eu não vi Quero ver É, eu acho que já sei Quem que é Solta a vinheta aí Melhor amigo Essa é a... Cadê? Cadê? Na tela Cadê? Na tela Madalena Madalena Olha a Madalena 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 Ah, que bonitinha Bem acanhada ali, né? Na hora da foto Enfim, tá com um lacinho no pescoço Que bonitinha Tá castrada A Madalena, olha só Ela foi resgatada na Vila Cardim E ela foi atropelada E por sorte não morreu, viu? Ela teve algumas fraturas As escoriações, tadinha Bem assustadinha a cara dela, né? Mas enfim, ela tá vermifugada Vacinada e castrada também Quer levar pra casa essa belezura? Então é só ligar lá no... Meio ambiente, viu? Meio ambiente Departamento do Meio Ambiente É o 3383 4060 E aí o pessoal também Algumas pessoas perguntaram lá Como fazer pra adoção, né? Então você pode ligar lá no Departamento do Meio Ambiente Esse número aí que nós prometemos Na semana passada, né Alex? Verdade Trazer o número de contato pra adoção 3383 4060 É no setor... É no Departamento do Meio Ambiente Aí você vai ter as informações necessárias E de como você deve proceder Para fazer a doação A adoção principalmente dessa Belezura Madalena Que tá guardando você lá Aí tem outros, né? Tem gatinho Tem filhotes Tem os mais adultos como ela, né? Então... E lembrando sempre pra você também Que abandonar animal Maus tratos Isso é crime, viu gente? Tomem muito cuidado Porque você pode a qualquer momento Ser denunciado E aí, ó... A denúncia pode ser feita No 3383 4060 É isso aí Nós já falamos É o mesmo que você falou Só confirmando Quem precisa fazer denúncia 3383 4060, né? Maravilha então E o ano passado Inclusive a Prefeitura de Matão Fez uma campanha Contra o abandono Lindíssima, né? Nós vamos soltar Nos próximos programas Essa campanha A produção aqui Do pessoal Da assessoria de imprensa Foi feito esse trabalho Muito lindo o vídeo É bem bacana Ilustra muito bem O que acontece Quando o animal é abandonado, né? A tristeza que todos nós temos Quando isso acontece Esse vídeo foi muito elogiado Em toda a região É emocionante mesmo Foi do Bruno que você trabalha Não foi? É do Bruno e do Pompeu também O Bruno e do Pompeu também Participou desse vídeo Exato Ô Carla Vamos dar um Antes de finalizarmos aqui Boa noite, né? Ver o que o pessoal está comentando O pessoal que está participando Pelo Facebook Como a gente já disse Você pode participar pelo Facebook Pode participar pelo WhatsApp Então vamos lá ver Aqui quem está participando Rogério e Gabriel Muitas conquistas E muito ainda Para conquistar Prefeito de Nath Quertini Emerson Fernando E a Vânia Aquina É o casal aqui Coleta seletiva Parabéns Isso já devia ter feito Há 20 anos atrás Mais parabéns Mais uma vez lembrando Parabéns a iniciativa Do Marquinho Do Marcelo Marquinho Nascimento Secretário Do Prefeito Edinado Que autorizou Para que fosse implantada Essa coleta seletiva Muito bacana Vamos lá Deixa eu ver aqui O Paulo Eduardo Pereira Também está participando Por aqui, né? A Neuza Carlinho Silva Também Deixando o alô dela Deixando o recado aqui Helder Gomes Muito bom Hermes Quaresma Bacana José Carlos Renesto Acho que é isso José Carlos Renesto Mas ele Espera um pouquinho O José Carlos Renesto Ele está assistindo Mas ele está na Espanha Sério? É meu amigo Olha que bacana Ele está na Espanha Estamos internacionais Ele é o filho da Carol Da Carol Modas Ah, o nenê Olha, pela foto Eu não tinha reconhecido Está bem pequenininho Eu conheço também Agora estou vendo O Neno É o nenê Neno Prazer em tê-lo aqui Ô Neno Você está na Espanha Que maravilha Em Madrid E acompanhando As informações Da quinta querida Olha só Um beijo Você vê aqui Essa magia da internet, né? Essa magia da rede social Internacionais hoje Internacionais É verdade Ô, mais uma vez Neno Um grande abraço A vantagem não é Que não somente Os matonenses Que estão morando Na cidade de Matão Mas matonenses Parente de matonenses Que estão em outras cidades Podem acompanhar O que está acontecendo Os trabalhos Que estão sendo desenvolvidos Pela prefeitura Através do Alô Matão Através desse programa Que estamos realizando Ele terça e quinta-feira Através da internet Pois é Aliás, Neno Manda umas fotos aí De onde você está São os nossos brasileiros Que estão fora do país, né? Estão aí desbravando Outros países Que legal Bacana De repente você pode fazer um vídeo também Uma foto De algum lugar que você queira E mandar pra gente também A gente coloca Aqui não tem problema não Não tem problema algum O Facebook da prefeitura Facebook e o WhatsApp Você pode mandar o seu recado Ok? Fica à vontade Muito obrigado pela sua grande audiência Mais uma vez Estaremos de volta semana que vem Semana que vem tem mais informações Sobre o que a prefeitura municipal de Matão Vem desenvolvendo Vem trabalhando Novidades Pra levar uma cidade melhor pra você Tem muitas novidades positivas Pra semana que vem Não foi só semana não Eu gosto de Matão Agora Agora está caminhando Sabe por que está caminhando? Porque houve um trabalho antes Um trabalho de bastidores E agora começou Começaram a aparecer as conquistas Eu gosto muito de Matão Amo minha cidade Tenho certeza E gosto que falem bem da minha cidade Eu tenho certeza que todo mundo aí Vai se surpreender com o resultado final De todos os trabalhos que tem sendo desenvolvido Amo minha cidade Amo Matão Adoro essa terra das saudades Beijo Matão Beijo Alô Matão termina por aqui Até semana que vem Tchau, tchau Tchau Termina aqui Alô Matão Um canal direto com a população